E o presidente da Embratur, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, adiantou que uma intensa campanha está sendo feita este mês na Argentina para promover o turismo aqui no Brasil durante o evento religioso no Rio de Janeiro. Nós fizemos um pacote promocional que abrange um evento em Buenos Aires, porque o Papa é argentino, como todos sabemos, então nós teremos em Buenos Aires uma série de eventos culturais, religiosos e também de divulgação turística, ou seja, os argentinos vão poder acompanhar a Jornada Mundial da Juventude em tempo real lá em Buenos Aires. E nós teremos ações realizadas no Brasil. Nós vamos inaugurar essa central digital no Cristo Redentor, estamos apoiando as ações de recepção dos turistas com material, mapas e equipamentos e informações turísticas. Vamos divulgar as ferramentas digitais e vamos aproveitar para divulgar também os outros destinos turísticos de turismo religioso.